I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own suit, and I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me, yes, I've been flying from town to town, from London to Simon, I've been all around the globe, trying to protect your soul. Tratamento da camada subleito, descalificação do material. Homogeneização do material. Destaqueamentos topográficos, marcação em grade. Precisando do serviço de terraplanagem? Procure nos Angel Marks Topografia. O material é molhado, até se atingir a umidade ótima. Após completar uma higienização, é atingida a umidade ótima. O rolo compactador pede carneira e inicia a compactação. O rolo realiza passadas até que se atinja o grau de compactação exigida. Conferência do grade do subleito para silenciar a camada de base. Terraplanagem e topografia. Procure nos Angel Marks. 34-9-92-19-9107. Inicia-se, em seguida, a execução da camada de base. É feito o depósito do material da base cascário. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É importante que o material esteja na umidade ótima para que ele atinja o CPR exigido. Após finalizada a camada de base, realiza-se a imprimação. A imprimação foi realizada com E.A.I. e possui diversas funções. Impermalizar a base, fornecer coesão, permitir maior aderência, proteger contra intempéries. AngelMax Topografia, procure-nos 3499219-9107. Obrigado. E.A.I. e.